Eu Te Escolhi Tu És Meu Eu Sou Teu Deus, o Santo de Israel Eu Sou o Primeiro e o Último Não Há Outro Além De Mim Quem Cuida Da Tua Casa Sou Eu Se Estou Agindo Quem Perderá Deixa Eu Te Usar Deixa Eu Te Usar Deixa Eu Te Usar Deixa, Deixa, Deixa Eu Te Usar Deixa Eu Te Usar Deixa Eu Te Usar Deixa Eu Te Usar Deixa, Deixa, Deixa Eu Te Usar Derramarei águas sobre os sedentos E do meu espírito sobre toda a carne O choro pode durar uma noite E de manhã a alegria virá Eu sou o Deus que opera em tua vida Que te restaura e te capacita Hoje eu ordeno a benção só pra te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa, deixa, deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa, deixa, deixa eu te usar Abra a tua boca e canta Anuncia minha salvação Deixa eu te usar Profetiza Deixa Deus te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa, deixa Deixa eu te usar